Boa tarde então, bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Mioca Imagem, a última do mês de janeiro, não, tem mais uma no mês de janeiro ainda, a penúltima do mês de janeiro, comemorando a fundação de São Paulo, a gente está aqui para discutir um caso extremamente peculiar e como sempre está aqui a Edileide para comandar as nossas ações com um time grande hoje, hoje a diretoria está completa, né Edileide? Estamos com o Paú, da Imagem, a Paola, da Medicina Nuclear, o Alencar, substituindo a altura, o pessoal do eletrocardiograma, já encerrando as reuniões, a nossa convidada super especial, a Marinela, e o chefe geral da parte de imagem daqui do Dante Pazanese, o doutor Tito Paladino, ali à esquerda. Edileide, o que nós vamos ter hoje? Mais um caso sensacional, né Ibrahim? Um caso desafiador, mas eu acho que esse é até mais para tratamento do que para diagnóstico, vamos ver aí para frente. E quem vai apresentar o nosso caso é a doutora Caroline, vai apresentar e no final o doutor Jorge vai fazer os comentários sobre a patologia em questão. Vamos então começar, doutora Caroline, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, meu nome é Caroline, sou residente de cardiologia aqui do Dante, e vou iniciar o meu aqui imagem de hoje apresentando um caso do nosso ambulatório. Antes de eu falar o caso, a gente queria deixar uma pergunta para vocês, essa imagem, qual sua conduta adiante desse achado? Observaria? A. B. Antigregaria. C. Anticoagularia. E D. Daria ieca, estatina e anticoagularia esse paciente? Alguém arrisca? Vou pedir para o pessoal levantar a mão, mas inclusive quem está aqui na frente, quem vota na... Menos quem está segurando o microfone, por isso que eu fui rápido. Quem levanta a mão na alternativa A? Quem antiagregaria? Eu estou com uma mão e meia ali, mais uma aqui na frente. Quem anticoagularia? Uma mão, a outra minha mão agora, e só. Quem daria ieca, estatina e anticoagularia? Várias mãos se levantaram agora, inclusive a mão de quem está apresentando o caso, que é um spoiler. Vamos em frente. Vamos começar apresentando o caso. Esse paciente, JCS, sexo masculino de 44 anos, ele foi admitido aqui no pronto-socorro do Dante, no dia 15 de dezembro do ano passado. De antecedentes pessoais, ele apresentava uma obesidade de grau 2, negava hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo e etilismo. Ele teve um antecedente de um infarto sem supra em dezembro de 2022. O CAT, ele chegou a fazer aqui no Dante e não tinha nenhuma lesão obstrutiva. Depois desse infarto, o eco dele, o seguinte foi de abril do ano passado, com uma fração de injeção de 40%. De antecedente familiar, esse paciente tem três irmãos. Uma irmã de 42 anos, que teve um infarto sem supra também, em setembro do ano passado. Um irmão de 39 anos, que teve um infarto sem supra em outubro do ano passado. E tem uma irmã de 46 anos, que até agora não apresentou nenhum evento cardiovascular. De medicações de uso contínuo, ele estava fazendo uso de AS, de forma irregular. O clopidogrel, uma vez ao dia. Losartana de 50, de 12 em 12. O metoprolol, 25, uma vez. E a turvastatina, 40, uma vez ao dia. Essas medicações foram iniciadas depois do primeiro infarto dele, em 2022. Nesse dia, dia 15, a história dele era de uma dor torácica pela manhã, sem relação com o esforço, de leve a moderada intensidade, até descrevia como parecendo uma dor muscular. Ele procurou a UPA, lá ele teve alteração enzimática, foi diagnosticado com infarto sem supra, e explicaram para ele que ele teria que aguardar para ser inserido no cross e realizar o cateterismo em outro local. Ele decidiu, então, por evadir e procurou por meios próprios, no mesmo dia, o Dante. O exame físico de admissão dele estava em regularidade geral, mas nenhuma alteração digna de nota. Agora, sobre o eletrocardiograma, eu chamo o doutor José Alencar. O primeiro eletro é de dezembro de 2022. Foi um ano antes dessa admissão do infarto. Nesse momento, sem dor, né? Oi? Esse é um eletro sem dor. É um eletro... Foi do primeiro infarto dele em 2022. Foi da UPA. Estava com dor na hora? Quando ele chegou com dor. Sem dor. Com dor. Com dor. Tá. É uma distinção importante para fazer, porque quando a gente avalia um eletro com dor, e nós vamos analisar a repolarização deles, a gente já pensa mais em alterações isquêmicas, nesse caso. Então, essa é uma informação muito importante. O que nós temos? Está bem difícil de ver, e ver qual é cada derivação, mas tem um eixo elétrico aparentemente normal, parece positivo em D1 e D2, então o eixo elétrico normal, o ritmo é sinusal. Ainda sobre o QRS, a gente tem o que parecem ser ondas Qs em D2, D3 e AVF, parecem ondas Qs mais largas, que podem evidenciar algum certo fibrose nessa parede inferior, e corrobora isso também um R um pouco mais amplo em V1 e V2. Está muito difícil de ver, mas parece um R mais amplo ali em V1 e V2, ali do lado de lá. Pode ser, então, uma zona inativa inferolateral. A gente brinca lá com os residentes, o que os astecas chamavam de inferoposterior. Inferolateral, porque V1 e V2 é espelho do sépto, lá do parede lateral. E aqui, também nas derivações inferiores, nós temos um supra de desvelamento, D2, D3 e o que parece ser AVF ali. Esse é um supra que não parece isquêmico agudo, não tem aparência de isquêmico agudo, porque não é simétrico, mas se ele está com dor torácica nessa hora, minha avaliação cai por água abaixo, ele está com dor e tem isso daqui, que eu não acho que seja, mas pode muito bem ser. Então, esse laudo ficaria como um supra em uma região onde, sinceramente, não sei se há mesmo comprovado uma zona inativa completa por ali, e ele com dor torácica, para mim esse paciente iria para cateterismo nessa hora com essa dor. Também, só para terminar, aquele infra de ST de V1 e V2 também fala a favor de ser alguma coisa inferolateral, porque o infra em V1 e V2 é espelho lá da parede de trás, que é a parede lateral. E o próximo eletro é o dessa última internação, 15 de dezembro de 2023. Bom, então, confirma o eixo elétrico normal, confirma uma onda Q em D2, D3 e AVF, que está muito borderline para ser uma onda Q de fibrose ou uma onda Q em adaga. Eu diria, eu chamaria isso aqui de onda Q de fibrose, já nesse caso, está borderline, enfim, não tem aquele mesmo R amplo em V1 e V2, a onda T não está invertida também em V1 e V2. Então, esse foi com dor ou sem dor? Sem dor. Sem dor aqui, ótimo. Aquelas alterações que a gente via naquele outro elétrico, portanto, não estão aqui. Eu não sei se o que aconteceu foi que naquele dia ele teve mesmo essa parede inferior, por alguma razão, foi embora e gerou mesmo a onda Q e a repolarização agora a gente não vê, porque está difícil de ver. Mas o resto também está nada digno de nota. A onda T é um pouco mais arrenondada em V2 e V3, seria uma onda T primária, mas que também não tem, diante de um paciente que está assintomático, não tem nenhum achado para a gente laudar aí. Agora, doutor Paulo, para falar sobre o raio X de tórax de admissão desse paciente. Bom, em contexto com o quadro clínico, é um raio X, ele consegue demonstrar sinais de acometimento, por exemplo, evolução bronquílica, congestão pulmonar e tudo isso. A gente observa que é uma área cardíaca normal, o coeficiente de atenuação também no parêntema normal e não tem sinais de derrames e também de congestão significativa. Agora, doutor Tito, vou falar sobre o ecocardiograma desse paciente que ele realizou o primeiro em abril do ano passado. A gente não tem as imagens, né? Esse não. Deixa eu só ver aqui o escrito. Então, primeira, aquela primeira parte mais ou menos é das medidas, então a gente tem da raiz da horta, o átrio, nenhuma medida acima do normal, tem um diâmetro diastrólico final do VED, 56, que para a mulher tem um aumento discreto, mas volumetricamente não tem nenhuma alteração específica na primeira parte. Em relação à fração de ejeção, que ainda é a informação mais importante do ecocardiograma, uma fração de ejeção de 40%, a gente gradua como uma disfunção discreta e também tem disfunção do ventrículo direito, tendo uma faca ali de 30%, lembrando que o normal é cima de 35%, alteração tanto na S linha, quase, de imítrofe, né, de 9, e no TAPS também. De escrita, a gente tem alteração de contratilidade na parede inferior, inferoceptal e inferolateral, ele descreve que tem contratilidade preservada nos outros segmentos, sem nada digno de nota em relação às válvulas, só refluxo mínimo discreto. Então, a disfunção discreta, a custa de alteração segmentar na parede inferior, inferoceptal e inferolateral, sem aumento significativo das câmaras cardíacas. Lembrando, então, um paciente que teve uma dor torácica e que ele até caracterizava como sendo parecido com o muscular pela manhã, sem relação com o esforço físico, foi diagnosticado pelo infarto na UPRA, evadiu e procurou o Dante para os meios próprios. Os exames laboratoriais de admissão aqui no Dante, primeira atroponina 3.662 e segunda atroponina 4.142. Esse paciente, então, foi diagnosticado por um infarto sem sufra e foi solicitado cateterismo cardíaco para ele. Agora, eu chamo a doutora Marinela para falar sobre o cateterismo desse paciente. Antes de você mostrar o cat, Marinela, pode ser lá mesmo? Não, pode ser lá mesmo. Você vai mostrar lá? Pode ser lá. Mas, antes de você mostrar, eu queria que você respondesse para nós se você, com toda a vivência e competência que você tem nessa área de doença coronária, você está comprando a história de infarto ou você pensaria em outra coisa nesse momento? Olha, Ibrahim, esse é um paciente do sexo masculino, ele é jovem, ele não tem fatores de risco aparentemente demonstrados para a doença coronária, mas ele é um homem, ele é jovem. O que chama muito a atenção é essa história familiar, que é muito estranha. São três irmãos e dois deles também apresentaram síndrome coronária aguda, quase contemporaneamente ao que ele apresentou. Então, assim, a gente vê muita coisa na hemodinâmica, né? Tentando ser naive em relação ao caso, eu diria que esse paciente tem uma alta chance de ter aterosclerose coronária, mas eu ficaria com uma pulguinha atrás da orelha por conta da, teoricamente, falta de fatores de risco e uma história familiar. Eu poderia pensar em outras etiologias, tipo uma trombofilia, um paciente, os irmãos também têm, todos infartaram aí simultaneamente, ou eventualmente coisas aí mais raras, anatômicas. Mas eu compraria a doença coronária e aí talvez algumas outras etiologias e doenças sistêmicas também. Outra coisa, por exemplo, pacientes jovens que a gente tem pego muito frequentemente é o uso de substâncias ilícitas. Então, o uso de cocaína e, particularmente, pacientes jovens, a gente sempre frisa, frisa e a gente tem pego vários pacientes que realmente admitem depois o uso de cocaína ou então, às vezes, aquelas substâncias utilizadas, às vezes, para pessoas que fazem academia, etc. Então, sempre um alerta aí para a gente pensar nessas outras etiologias. Então, seria aí uma coisa a se pensar. Aqui, então, como fazemos? Tocamos na tela? Ativar a laser. Tá. Muito bem. Então, esse aqui, essa é a primeira cinecoronariografia dele, realizada, na verdade, em 2022, quando ele teve realmente um infarto, que parece ter sido um infarto com supra, que depois evoluiu com uma onda Q no eletrocardiograma. Então, assim, já de cara a gente percebe essa via radial, a gente começa pela coronária direita e a coronária direita é um vaso absolutamente anormal. O que chama atenção, em primeiro lugar, na imagem corrida, é o enchimento lento dessa coronária. E por quê? Porque essa coronária está totalmente alterada. Ela está extremamente ectasiada e parece... Eu vou interromper um segundinho. Esse é o cátio que descreveram como cátio normal. Eu vi que teve uma descrição... Sem lesões. Sem lesões, não é? Sem lesões, é. Sem lesões. Sem lesões, não quer dizer normal. Sem lesões. Acho que obstrutivas, que seria o que a gente esperaria. Então, a gente vê, parece que saculações, o que a gente poderia chamar de, eventualmente, aneurismas, embora aneurismas seja um termo anatomopatológico. Eu tenho uma amiga anatomopatologista que ela sempre me corrige. Cuidado, que tem que ter as três camadas, a falta de três camadas. Mas a gente poderia dizer que você tem aí saculações, que poderiam ser aneurismas. Teoricamente, a definição de aneurisma de coronária é quando você teria um aumento de uma vez e meia o diâmetro de referência desse vaso. Está até difícil saber qual é o diâmetro de referência do vaso. Eu acredito que seja a porção mais distal, porque essa é uma coronária direita bem grande. Então, talvez essa seja a porção, digamos, mais normal ou menos alterada. Na próxima projeção, saímos da oblíquo esquerda, vamos para a P cranial. A gente vê, realmente, como essa coronária é absolutamente anormal. E tem uma região específica aqui que parece, realmente, ter uma dilatação muito importante. Vocês olhem como o fluxo é extremamente lentificado. E essas imagens que vocês veem aqui, no interior, parecem falhas de enchimento. A gente não pode jurar, mas isso pode ser, realmente, trombo. Ou, então, como a quantidade de contraste é insuficiente para uma coronária tão grande, tão alargada, pode ser que seja um artefato, no sentido que é o sangue misturado com o próprio contraste. Depois você tem aqui uma região estranha, aparece uma placa bem excêntrica. E depois a coronária, aparentemente, adquire um calibre próximo ao normal, mas com fluxo muito lento. Esse é um fluxo time 2. Esse aqui está longe de ser um fluxo normal. O contraste não sai da artéria coronária. Agora, uma projeção em oblíquo à direita. Então, a gente, realmente, vê essas saculações múltiplas, acometendo toda a porção proximal e média dessa coronária. Passando para a coronária esquerda, a gente vê também artérias que são anormalmente muito grandes. Ok, o tronco da coronária esquerda é a porção da circulação coronária que tem o maior diâmetro. Mas esse tronco aqui também me parece bastante dilatado. A artéria descendente anterior, na sua porção proximal, tem um diâmetro muito grande. Não apresenta aquelas saculações que a gente vê na coronária direita. E a artéria circunflexa também, na porção bem proximal. Depois ela acaba dando o ramo marginal, o ramo átrio ventricular, menos alterado. Se tem alguma lesão aqui excêntrica, eu daria aí uns 30%, 40% na circunflexa. E o fluxo lento também. Não há um deságua e normal do contraste nessa coronária. Um oblíquo anterior direita, para a gente ver a artéria descendente anterior. Então, a gente observa realmente que a porção proximal da artéria descendente anterior é bem dilatada. E se vocês observarem, deixa eu ver aqui se dá para ver aqui. A rede septal, ela, no fio aqui eu não estou vendo bem, mas ela acaba dando uma colateral em direção a... Não, desculpa. Ela não dá colateral. Não, sorry, sorry. Não é isso, não. Então, ela não dá colateral. Aqui em oblíquo esquerda, cranial, nós vemos então a artéria descendente anterior, fluxo diminuído, mas sem nenhuma obstrução importante. E a mesma coisa, a artéria circunflexa, com alteração do calibre, aumento de calibre e um fluxo lento. Na spider view, a gente vê realmente o calibre do tronco e das porções proximais, tanto da artéria descendente anterior, quanto da artéria circunflexa, bem alterados. Finalmente, o catéter de pigteio, fazemos a ventriculografia em oblíquo esquerda. Nós vemos então praticamente uma assinesia da parede inferior. Bate um pouquinho aqui a parede inferoapical. E talvez aí uma hipodiscreta da parede anterior. Então, essa é a sinicronografia de dezembro de 2022. Muito bom, e eu gostei muito do seu comentário, disparado ali pela Paula, de que a ausência de obstrução acima de 70% não é igual ao cat normal. Se cat é muita coisa, menos normal. Então, é na frente. Antes da gente ir para o próximo cat, a gente queria fazer uma pergunta. E agora, após essa primeira coronarografia, qual seria a conduta ideal para a prevenção de futuros eventos coronários se não houvesse havido um infarto nesse paciente? Alguém... É quase igual a primeira pergunta, né? Antigregação com a S. DAPT. Onde coagulação ou não faria nada? Vou perguntar à doutora Marinela. E aí, Marinela, o que você faria com aquele paciente, com esse cat, se não tivesse acontecido um infarto? Bom, a gente sabe que aconteceu um infarto, então, a dupla antiagregação é inquestionável. Mas mesmo com infarto, sem infarto, a gente perguntaria qual seria a melhor conduta nesse paciente. Jovem, já com alguma disfunção ventricular, e com irmãos aí, com uma história também um pouco parecida. Isso aí realmente fala a favor de que talvez tenha alguma coisa hematológica, uma trombofilia. Então, assim, na literatura, você precisaria fazer o diagnóstico correto. Empiricamente, a gente pensaria no anticoagulante aqui nesse paciente. Sem infarto... Assim, com infarto, seria a dupla terapia mais o anticoagulante, aí a gente fica preocupado com o risco de sangramento, embora o paciente seja jovem. Então, a gente poderia fazer, inicialmente, um esquema triplo, depois de um esquema duplo, clopidogrel e aspirina. Sem infarto, talvez pensar num anticoagulante. A questão é qual anticoagulante? Um novo anticoagulante ou a velha e boa varfarina? Na literatura, isso é altamente controverso, inclusive a anticoagulação. Sem infarto, com essa história, eu pesquisaria trombofilia e anticoagularia ele. Com infarto, talvez a gente pensasse em terapia tripla por algum tempo e depois um inibidor da P2Y12 e um anticoagulante. Mas é uma decisão extremamente difícil. E, assim, na literatura não há nada que te apoie. Seria uma coisa bem empírica. Tem motivos para você fazer essa combinação, mas não existe estudo randomizado, nada disso. Mas, na verdade, esse paciente infartou sem oclusão coronária definida. E a gente vê uma lentidão de fluxo, além do estúdio de fluxo, bem significativo nesse paciente, que propicia a formação de trombos. Vamos ver o que aconteceu dele depois de um ano? Antes ainda de mostrar esse cat, mais uma pergunta para todo mundo. Posso dar nitrato para esse paciente com ectasia de coronária? A. Sim, sem problemas. B. Não. Nitrato pode induzir angina. C. Ficaria na dúvida. D. Não sei. Quem acha que a letra A, levante o braço. Vamos ver quem acha a letra A, sim, sem problemas. Eu estou dito só. A letra B, não. Nitrato pode induzir angina nesse paciente com ectasia coronária. Quem acha isso? Ninguém. Ficaria na dúvida a letra C, quem levanta? Todo mundo aí. E não sei a letra D, equivalente. Essa a gente vai responder no final, não é, Carolina? Eu estava na dúvida entre C e D. Na verdade, a gente já vai dar o spoiler agora, chefe. A gente leu, não tem uma evidência robusta em relação a isso, mas alguns estudos, eles mostraram que o uso do nitrato nesses pacientes com ectasia está associado à angina. Ele diminui o limiar isquêmico e esse paciente tem mais angina. Então, o artigo até que a gente estava lendo, ele falou evitar o uso de nitrato nesses pacientes com ectasia. Mais uma pergunta antes. Estatinas e IECA, tem algum papel no tratamento da ectasia coronária? A. Não, não há etiopatogenia descrita. B. Não, apenas estatinas podem reduzir eventos. C. IECA e estatinas foram correlacionadas com supressão da progressão. E D. Não sei. Alguém se arrisca? Quem levanta a mão em A, que não há etiopatogenia descrita. B. Só estatinas podem reduzir eventos. C. IECA e estatinas foram correlacionadas para a supressão da progressão. E D. Não sei. Essa pergunta cai em prova de título às vezes, né, Marina? Essa pergunta cai em prova de título especial. Cai na minha, eu acho. Vamos à resposta. A gente viu também em alguns dos estudos que a IECA e estatina, elas têm uma relação com a diminuição da progressão da ectasia nesses casos. Por exemplo, foi visto em alguns artigos que a ectasia está muito relacionada a um polimorfismo relacionado ao gene da enzima conversora de angiotensina. Então, o uso da IECA pode diminuir, então, a progressão da ectasia. E no caso da estatina, além dela ter o papel dela de diminuir a terogênese, ela está relacionada também a diminuir diversos fatores que estão relacionados com a ectasia. Por exemplo, alteração interleucina 4, em relação à matriz de MMP4, relacionado também a alteração, MMP3, desculpa, em relação com corticoides. Então, o uso da estatina vai ter esse papel também, além do aterogênese. Mas não tem provas contundentes disso, mas tem estudos mostrando correlação. Mas o que eu falei é sério, na minha prova de título não caiu, claro, de aneurismo, mas perguntou se a presença de ectasia coronária era uma contraindicação ao uso de inibidor da EECA. E a resposta é que não era. Pode, inclusive, ser favorável, apesar de faltarem dados contundentes, mas parece que sim, pode ter algum papel. Agora, finalmente, o cateterismo de dezembro do ano passado. Um ano de evolução, não é, Marina? A verdade na ponta do catéter. É aqui? Deixa eu ativar o laser, não é? Então, aqui um ano depois, temos aí a via radial e o catéter tentando cateterizar a coronária direita, que, na verdade, está ocluída. Então, vocês lembram daquela coronária direita extremamente ectásica, com aquele fluxo lento. Na imagem parada aqui, a gente pode ver até uma imagem que é muito sugestiva de trombo, que é a famosa imagem da taça invertida. Então, tem um trombo ali na porção bem proximal da coronária direita, infelizmente. O aspecto da coronária esquerda praticamente não mudou. Então, a gente vê aquele tronco bastante dilatado, a porção proximal da artéria descendente anterior praticamente do mesmo jeito, assim como a porção proximal da artéria circunflexa. Tem aquela lesãozinha lá que não se modificou ali na porção proximal do ramo atrioventricular. Continuamos com esse fluxo meio lento, oblíquo anterior direita cranial, descendente anterior demora para encher e agora sim a receptal, ela vai dando uma colateral em direção a... Aqui, vai dando uma colateral em direção à coronária direita, o ramo DP, o ramo ventricular posterior e a porção mais distal da coronária direita. A gente classificaria isso como uma colateral grau 1, né? Porque ela está bem distante lá do ponto de oclusão. Tá? E o fluxo lento ali da artéria descendente anterior. Na oblíquo esquerda, o mesmo aspecto. A artéria descendente anterior não mudou. A artéria circunflexa também não. Fluxos bastante lentificados. Na spider, viu o mesmo aspecto. Temos aí alguma colateral ali em direção à coronária direita, DP, VP. E a função ventricular. Continuamos ali praticamente com uma assinesia inferobasal, inferomedial. A parede inferoapical, ela continua batendo. Assim, a sensação subjetiva que eu tive foi até que parece que a parede anterior que eu tinha achado no cátio anterior, que estava um pouco mais parada, parece que agora houve algum grau de recuperação, mas é uma coisa muito subjetiva. Não sei se a gente vai ter um eco para confirmar ou não esses achados. Vou esperar o eco, mas pelo que eu estou vendo, o comentário do Alencar já estava certo mesmo. Quer dizer, já era fibrose e o que tinha ficou como fibrose. Não parece ter piorado entre um cátio e outro. Apesar de agora ter oclusão vista e identificada, no primeiro não, né? É, mas pode ter ocluído, mas sempre o giz adicional, que eu já tinha perdido o que tinha perdido. Após a realização desse catecerismo, foi solicitada uma cintilografia para avaliar a viabilidade nesse paciente. Chamo a doutora Paola para falar sobre o exame. Bom dia a todos. Então, foi solicitada uma pesquisa de viabilidade com... E aí a gente usa o talho, né? Na verdade, no pedido médico estava escrito pesquisa de viabilidade com talho apenas. Esse seria um caso bastante interessante para investigar a isquemia também. Então, esse exame, quando vem assim, o pessoal lá da secretária, se elas não mostrarem para a gente, ela acaba agendando um estudo em repouso, com uma redistribuição de quatro horas, uma reinjeção e uma nova aquisição de redistribuição de 24 horas, tentando verificar se tem área viável. Mas eu sempre prefiro a realização da fase de estresse, a menos que tenha alguma contraindicação para a realização do estresse, que dá mais informações, inclusive para um indivíduo jovem, para você poder programar a atividade física ou a vida dele no dia a dia. Bom, vamos lá. Para quem não está familiarizado com a imagem, essas daqui são do eixo menor, como se eu estivesse olhando para o ápice do coração e fatiando o músculo cardíaco, o miocárdio, da ponta para a base. Então, eu vou olhando nesse primeiro corte, ele tem uma hipocapitação aqui discreta na parede anterolateral, segmentar, dá para ver bem, né? Comparem aqui com o septo e com o restante da parede lateral. E aqui também na parede inferior, que eu vou conseguir ver nos demais cortes. Esse é um corte do eixo maior no sentido vertical, como se eu estivesse olhando o coração de lado e fatiando do septo para a parede lateral. Então, eu vou tirar imagens assim, a cavidade dentro não capta, né? Porque é um agente de perfusão miocárdica. Então, aqui puro o septo e aqui puro a parede lateral. Aí, quando eu vou verificar nesse primeiro corte, confirma essa discreta diminuição no segmento médio, basal, da parede anterior, anterolateral, principalmente a parede anterolateral, mas também o pulo da parede anterior. E a parede inferior, com uma captação já diminuída em repouso. Esse outro é um corte da parede, do eixo maior no sentido horizontal, como se eu estivesse olhando o coração de baixo e cortando de baixo para cima. Então, eu vou olhar aqui, né? O septo, o ápice e a parede lateral. E aqui, como se eu tivesse já um corte só da parede anterior, né? Olhando só a parede anterior, que está subindo o corte. Bom, aí, na segunda fila, eu vou olhar se tem alguma melhora da perfusão em quatro horas. Porque o talho, ele é um agente fisiológico que entra análogo ao potássio, entra e sai, né? Da bomba só de potássio. Então, aqui eu não estou procurando uma alteração que piore, porque eu não estou fazendo estresse. Estou vendo alguma coisa, quero ver se tem alguma melhora. Tanto na parede anterolateral, quanto na parede inferior, tem uma discreta melhora. E depois eu adquiro uma nova imagem de 24 horas, após uma pequena reinjeção, para dar mais chance desse miocardio. Se estiver vivo, se mostrar captante. Nessas imagens de 24 horas, a perfusão da parede, do segmento basal da parede inferior, médio basal, e da parede anterolateral, praticamente normaliza. e a parede inferior melhora bastante. Então, se eu for olhar, comparando esta primeira imagem aqui da parede inferior, comparando com esta aqui, eu vejo que ela melhora a perfusão. Se eu for olhar esta imagem aqui, comparando com esta imagem, o único segmento que não melhora muito é o segmento basal. E também, parede inferolateral. Então, eu tenho uma alteração indo mais para o segmento lateral, da parede inferior. Então, inferolateral, se eu comparar aqui com aqui, ou aqui com aqui, melhora. Então, eu diria que, após esta imagem, que tem uma alteração perfusional, já em repouso, da parede inferior, inferolateral, mais segmentos médio basal, e do segmento médio e basal da parede anterolateral e anterobasal. E que tem, não diria que recupera totalmente, mas vamos dizer que eu estou olhando só este corte aqui. Se eu olhasse só este corte, sem olhar os anteriores, em repouso, eu diria que não é uma parede que melhora 100%, mas tem um achado mais persistente, apenas no segmento basal, das paredes inferior e inferolateral, estimando aí uma viabilidade de 14%, que isso é uma, o computador está estimando. Aqui mais um exemplo, comparando a imagem da primeira aquisição em repouso com a redistribuição do dia seguinte, após a reinjeção, que também mostra, ficando bem evidente, a normalização da perfusão na parede anterolateral, segmento basal, e parede anterior, segmentos médio e basal, e a melhora aí da perfusão na parede inferolateral e inferior, exceto o segmento basal. Eu, assim, o computador estimou 14%, eu acho até que tem um pouco mais, viu? Acho que tem uma viabilidade aí um pouquinho maior. pela colateral que a Mariela mostrou, então está funcionando, né? Possivelmente, assim, ou seja, para um indivíduo jovem, né? Não sei se ele tem, está com sintoma agora, mas com essa coronária toda doente, bom, eu não sei, aí vocês vão discutir o tratamento, mas ele tem área viável ainda para ser recuperada. Show de imagens hoje, né, vamos em frente. Agora, para falar sobre, de novo, o último ecocardiograma do paciente, chama o doutor Tito. Bom, mais uma vez aqui o ecocardiograma, agora com as imagens. A primeira imagem é o espalho external longo, ventrículo direito, aqui acima, ventrículo esquerdo, atro esquerdo e a aorta, e a gente, utilizando um corte multiplanário, eu consigo ver a válvula órtica num corte, no eixo curto aqui acima. A gente já consegue ver que o ventrículo direito tem um certo grau de disfunção, a gente vê um volume residual grande aqui em cima, ainda não dá para quantificar, e o ventrículo esquerdo com aquela alteração segmentar na parede inferolateral, na anteroceptal, absolutamente nada de mais. E o diâmetro aqui de 57, semelhante ao diâmetro visto previamente, então, sim, um aumento importante do venho, é um aumento discreto. Aqui agora nos apicais, eu tenho o três câmaras, ou via de saída, atro esquerdo e a aorta, novamente a cinesia inferolateral, a gente tem uma contrastilidade preservada nos demais segmentos. Fazendo uma análise agora de duas câmaras, não a pena não estar rodando, mas tem uma cinesia de toda a parede inferior, a gente consegue ver um pouquinho mais hiperrefrigente, mostrando a área mais afilada, então, tinha uma cinesia da parede inferior, também já descrita previamente. E aqui nos quatro câmaras, a inferoceptal com uma hipocinesia. Então, no ventrículo esquerdo, nada muito diferente. E chama bastante atenção o ventrículo direito. A gente olhando nessa posição, parece que tem uma disfunção, mas não dá para quantificar muito bem, ele aparentemente tem um formato normal preservado. Então, por aqui, a gente daria uma disfunção discreta, ou às vezes alguém poderia, inadvertidamente, dizer até que a função estava próxima do normal. Seguindo a análise, movimentando um pouco o transdutor, fazendo quase um eixo curto, mais pela visão apical, a gente vê que ele, pelo contrário, tem uma perda até da geometria normal do ventrículo direito. Tem aqui um abaulamento dessa região próxima na parede livre do VD, e bastante volume residual, proporcionalmente, ao que a gente encontra em uma função normal. Mais uma vez, angulando mais um pouquinho, também na parede livre aqui do VD, essa alteração, tanto a cinesia nessa porção, como o abaulamento nessa região mais no meio. E a gente calcula a fração de injeção no ventrículo esquerdo, uma disfunção discreta de 42%, de fração de injeção pelo método tridimensional, um strain bem comprometido, difusamente. Ele é mais intenso, sim, a perda é mais intensa, tanto na inferoceptal inferior e na inferolateral, onde está esse rosinha, claro, mas tem perda em todos os segmentos do miocárdio, raríssimos, são os que alcançam uma deformação normal, mostrando que, apesar de não ter uma cinesia visual, uma hipocinesia significativa, ele teve uma perda, sim, na deformação, podendo configurar algum efeito prévio que a gente tenha tido nessas artérias acometidas. E o ventrículo direito, a gente fazendo o cálculo da fração de injeção pelo método tridimensional, também mostrou uma disfunção com uma fração de injeção de 40%, com o FAC também reduzido, mostrando que a gente estava certo naquela segunda análise, que existem regiões do ventrículo direito que têm uma alteração contrária bem significativa. Refletindo essa disfunção sistólica calculada, avaliada pela fração de injeção, o strain também é reduzido, tanto o global, que inclui o septo, quanto o da parede livre, e o TAPS também estimado por essa técnica. Então, tudo reduzido, mostrando uma disfunção de grau discreta do ventrículo direito. Com essas alterações segmentares relacionadas às paredes inferior, inferior septal e inferior lateral, a gente poderia encontrar algum grau de tração do folheto da válvula mitral e algum refluxo, mas não é o que acontece, a gente não tem refluxo significativo nem mitral, nem aórtico. Um refluxo discreto tricuspídeo, com uma PSAP em torno de 25, não configurando hipertensão pulmonar. Então, os refluxos não são significativos. Como curiosidade, ainda em métodos de estudo, não tem uma referência tão bem embasada, a gente também tem, nesse caso, alguma alteração do strain do átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo, apesar de não ter um aumento no volumétrico calculado pelos métodos tradicionais, ele já tem uma alteração da deformidade e da fração de ejeção também, aqui estimada em 32%, lembrando que o normal maior ou igual a 45%. Então, o paciente mantém aquelas alterações segmentares do ventrículo esquerdo, tem uma disfunção do ventrículo direito e uma disfunção do átrio esquerdo à parede, sem nenhuma alteração valvada. Obrigado. Agora, chamado de novo, Dr. Paulo, para falar sobre a ressonância cardíaca desse paciente. Bom, como sempre, obrigado pelo convite. A gente já começou logo de cara com essas imagens mostrando uma localização do coração para o planejamento dos eixos, nada que chame a atenção, além de um discreto aumento das câmeras direitas, que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Então, aqui, começamos a analisar já o exame propriamente dito, consequências de sine em duas e em três câmeras, nos quais a gente vê, de modo geral, que no sine de quatro câmeras temos uma alteração segmentar nessa relação do ventrículo direito. A gente vê também que tem um discreto derrame pericárdico aqui, mas, sinceramente, o que mais chama atenção é esse comprometimento que a gente já tinha visto na descrição, comprometimento segmentar no ventrículo direito e, nesse corte, a gente observa também o comprometimento contra a atividade nêva do septo médio basal. Não vemos alterações bavárias significativas, então, quando a gente analisa agora com mais detalhes no eixo curto, a gente percebe, primeiro, o seguinte, eu vou fazer o sinal do mouse que a gente tem, o qual a gente percebe essa alteração segmentar muito mais notória nos segmentos da parede livre, tendo segmentos assinéticos e até decinéticos. Ele envolve difusamente, acometendo a base e até a porção apical. Para curiosidade, observem como a ressonância consegue detalhar também um discreto já, tricuspírio discreto que já foi observado e agora, falando do ventrículo esquerdo, percebem como tem uma alteração segmentar no segmento inferior, inferocetal, tem uma cinesia e que ela envolve também o segmento inferocetal médio. Então, uma alteração segmentar biventricular, o qual acaba sendo muito bem correlacionado com os outros métodos diagnósticos que a gente já comentou. aqui, agora, uma das sequências favoritas dos minhoquiadictos, que é a sequência de reaustardio, no qual, propriamente dito, o real se brilha nos seus olhos aquilo que tem uma injúria, o tecido que tem uma injúria. Então, aqui tem várias características e eu acho que uma das sequências mais bonitas que particularmente eu já vi. Então, vamos começar pelo ventrículo esquerdo, no qual, indo da base para o ápice, partindo das imagens superiores, a gente percebe como os segmentos basais, o segmento que tem contraste, que capta, que tem realce, é muito mais espesso, muito mais, chama mais atenção. Quando a gente vai indo para a porção apical, a gente vê que fica um restinho de miocárdio ainda. Então, provavelmente, aquilo que a gente correlacionou com os outros métodos, que embora seja um território que envolve três segmentos, tanto o inferior e o inferocetal basal e o inferior e o inferocetal médio, o segmento viável, tem um segmento viável. Então, a gente tem várias coisas para falar. É viável a artéria, é viável, é viável o território ou é viável o segmento ou é viável o paciente. Então, são coisas muito diferentes que a gente tem que abordar na hora de tomar decisão. A gente está falando que dentro do território tem um segmento viável e tem dois não viáveis. Então, é uma coisa que tem que tomar incoderação agora conhecendo a anatomia do paciente também. E agora, percebam, senhores, também, como nesse caso acabou pegando, curiosamente, infarto do músculo inferomedial papilar. Então, esse infarto cometeu o músculo, esse é um artefato, mas esse aqui, a gente vai conversar com os outros cortes, acabou pegando discretamente, vocês veem que o papilar não foi 100% acometido, portanto, não temos uma M muito significativa, mas certamente tem um grau de alteração. Agora, vejam, senhores, como esse ventrículo direito acaba ficando totalmente branco, tanto nesse segmento aqui e a porção mais apical. Agora, só brevemente comentando a questão de definição de viabilidade de ressonância magnética, começa já nos primórdios da ressonância, uma questão muito discutida que vem sendo desenvolvida, vem sendo estudada muito, já que falava muito sobre 50%, abaixo de 50% para definir um minhocárdio de viável. A gente sabe que não é bem assim, não. Tem muitos detalhes que têm que ser considerados, pré-condicionamento isquêmico e até, muitas vezes, a gente percebe que o minhocárdio, que ainda está em teoria preto aqui, como a gente vê, muitas vezes, ele não está maior simplesmente porque não está chegando muito fluxo de sangue. Então, é muito difícil a gente conseguir cravar com 50%, se a pessoa tomou café da manhã, talvez puxe um pouquinho mais para cima a medida e vai falar que o minhocárdio não é viável. Então, muito cuidado com essas lesões, muito na trave para definir a viabilidade, que sim, um detalhe muito importante para ser considerado. Agora, aqui uma noção básica, um pouquinho da anatomia, vejam, os senhores, como mesmo sendo as duas imagens, um cine, uma imagem realce em quatro câmeras, a porção septal mais para cima é totalmente preservada, embora os segmentos mais vasais, septais, a gente vê que tem um infarto e vejam como a camada de miocárdio normal versus o realce acabou sendo muito lindo denotado aqui. E agora percebam a quantidade de fibrose miocárdica de realce tardio no ventrículo direito, sendo assim quem mais sofreu com tudo isso. Então, aqui demonstrando para quem ficou na dúvida, o acometimento do músculo papilar discreto, e vejam os senhores com uma sequência um pouquinho mais tardia do realce tardio, tentando deixar o sangue um pouquinho mais cinza, vejam como brilha ainda mais nos nossos olhos o realce tardio do ventrículo direito. Então, até acabou pegando um pouquinho no papilar inserção do ventrículo direito, então, é um extenso infarto do ventrículo direito. Para o princípio, não tem nada escrito, não teria critérios de recuperação contra esse ventrículo direito, com uma fração de gestão de 26 pela ressonância magnética, acabou dando muito menor, e o ventrículo esquerdo com uma fração de gestão com um acometimento segmentar predominantemente caracterizado por assinesia inferior e inferior lateral em hospital médio, com um componente de viabilidade, como já descrito, porém, o ventrículo direito sem ter muita chance, visto esse extenso grau de acometimento e extenso grau de infarto. Então, comentar agora um estudo adicional, aqui uma tomografia, o intuito aqui conversando com o Dr. Edlager é justamente ver se esse acometimento vascular tinha outros vasos acometidos. Então, essa adquisição é uma horta total, vocês veem que os vasos supraórticos têm uma determinação anatômica, a horta ascendente, vasos supraórticos, arco, a horta descendente também com calibros preservados, ficou o tempo de contrastação até no tempo de arterial pulmonar. Isso foi a torácica, determinando aqui, então, temos projeções curvas das artérias coronárias, a gente vê que tem uma artéria DA com uma hectasia na porção proximal, só lembrando a definição de hectasia difusa, acometendo um ou mais segmentos tanto do mesmo artéria ou de uma artéria contralateral, que seja com diâmetros acima de 1,5% em relação à base. Então, se a gente consegue medir, a gente vê aqui uma doença difusa de estar na DA, mas também os segmentos são hectasiados nos segmentos proximais, no tronco, os senhores percebem como tem essa hectasia, e agora na coronária direita, uma arteria é com uma imagem suboclusiva, acometendo difusamento em todo o vaso, então aqui dá uma falsa impressão que a artéria é mais fina, porém, não é uma artéria fina, é uma artéria totalmente dilatada, cheia de trombo. Quando a gente coloca cores e coloca uma atenuação demonstrando tudo que for trombo rosa, a gente percebe o grau de trombose desse vaso. É muito importante recalcar na tomografia, na angiotomografia, a caracterização de se é uma artéria ocluída com enchimento distal, uma artéria aberta, condições do método mesmo, a tomografia, a gente não faz injeção seletiva, então, primeiro isso, a gente faz uma injeção nos ambos vasos, e segundo, tem vários outros fatores que dependem também da velocidade de injeção de fluxo, a gente vê no cateterismo que precisa às vezes três batimentos para encher a coronária, então a gente está fazendo uma fotografia no momento atual, onde a gente vê várias lesões que provavelmente tem um componente de enchimento por colateral. Então, as medidas aqui acabam sendo a relação de 1.9 em relação aos vasos, preenchendo critérios para hectasia coronariana difusa, cometendo território esquerdo e território direito. Aqui, demonstrando para os senhores que a horta não tem outras hectasias, e aqui um vídeo demonstrando uma varredura em eixo curto pela tomografia demonstrando como o lado direito está muito mais aumentado e a gente percebe essa hectasia difusa dos segmentos principalmente proximais à coronária esquerda e essa doença difusa. Tenho muito cuidado em avaliar essa coronária como eu tinha falado, que a gente simplesmente está olhando o lúmen, não está realmente avaliando o diâmetro real do vaso, visto a extensa presença de trombo nessa artéria. Mostrando aqui os mais detalhes. Obrigado. Continuando, esse paciente que foi internado em dezembro do ano passado, na internação foi iniciada a anticoagulação plena com a enoxacarina, foi solicitado e internado alguns exames para investigação de trombofilias e ele teve alta no dia 22 de dezembro e as medicações prescritas na alta foram o AS uma vez por dia por 30 dias, o clopidogrel uma vez por dia, a ribaroxabana 20mg uma vez por dia, losartana de 50 duas vezes, o anodipino cinco uma vez, o metoprolol 75 duas vezes e a torvatatina de 80. Ele foi encaminhado então ao hematologista e ao setor do miocárdio. Próxima pergunta. E agora, qual a etiologia da dilatação coronária mais provável? Quem acha que a letra A levante a mão? Ninguém achou que era o trombofilim aqui, né? Doença de Kawasaki. Alguém acha? Doutora Iona Arterite de Takayasso Aterosclerose hipercol familiar A Tomo não mostrou lesão em nenhuma outra artéria torácica, né? Você pensa em Takayasso que é uma artéria que dá grandes artérias geralmente pouca coronária e eu acho que Takayasso não podia ser, né? Também não pensaria muito em Takayasso não porque a Tomo não mostrou lesão nem na horta nem na subcláve nem no tronco então acho que ela fica mais segundo plano. Difícil, né? Eu acho que não tem resposta essa quimioteta e se é a resposta certa para essa pergunta. Ainda não. Ainda não. Vamos em frente. Bom, a primeira consulta desse paciente no miocárdio foi agora dia 4 de janeiro. Ele estava assintomático sem nenhuma queixa cardiovascular estava usando corretamente as medicações prescritas na alta ele trouxe o cateterismo daqueles dois irmãos que tiveram um evento o ano passado a irmã que teve um infarto sem supra em setembro e o irmão com um infarto sem supra em outubro ele ainda estava guardando a consulta com hematologista e a gente viu alguns dos exames que estavam prontos para investigação de trombofilia. Eletrofloresta de hemoglobina normal FAN negativo C3C4 normal HIV, hepatite B CVDR negativo anticardiolipina IgM IgG negativo beta 2, 5 proteína IgM IgG negativo também fator 5 de LID proteína C normal e antitrobina 3 normal. O único exame que estava levemente alterado é o anticoagulante lúpico presença fraca dele. E a gente viu que para a gente conseguir realmente fazer um diagnóstico de SAF além de a gente ter história clínica compatível que no caso ele tem a gente precisa ter um desses três exames anticardiolipina beta 2 ou anticoagulante lúpico positivo em altas titulações no caso do anticoagulante lúpico em duas ocasiões e o intervalo tem que ser de pelo menos 12 semanas e menos que 5 anos então até esse momento a gente não consegue dizer se ele tem SAF ou não. Nessa consulta também ele foi encaminhado para o geneticista foi iniciado espironlactona de 25 uma vez e a gente trocou a rivaroxabana por marivã por suspeitar que ele pode ter uma trombofilia e foi solicitada também a ressonância magnética cardíaca e a angiotomografia de aorta que a gente já discutiu anteriormente. Agora para falar sobre o cateterismo desses dois irmãos chamo o doutor Ibrahim. Olha, vai ser um negócio interessante porque uma das tomas vai ajudar e a outra vai um dos cines vai ajudar porque que é exatamente essa por onde a gente vai começar. Esses filmes foram feitos fora do Dante então a visão que a gente tem é um pouco diferente esse é o da irmã dele e a irmã dele tem coronários essa sim a gente passaria por rigorosamente normais. Olha a coronária direita dela eles filmaram só essa projeção mas notem como ela tem diâmetros preservados e a velocidade de fluxo é também dentro daquilo que a gente adota como normal. Coronária esquerda nós temos mais projeções vou começar vou deixar as duas se movimentando mas olha que tanto o oblíquo à direita como o oblíquo à esquerda a gente tem de novo o padrão de diâmetros dentro da normalidade mulher a gente a gente atualmente vê as coronárias um pouquinho mais finas que é o que nós estamos vendo aqui e passaria por uma sinicoronografia de uma mulher isenta de qualquer risco de doença coronária como a gente vê aqui nessa cranial direita e deixei aqui a imagem parada nesse sentido também. E notem que a gente não vê não foi feita a ventriculografia em nenhum dos dois casos mas a gente não percebe uma área parada das artérias coronárias no caso dela. Agora o caso do irmão realmente vai parecer um pouco mais com o caso do paciente que a gente viu. Olha essa coronária direita ela é toda dilatada e já começa a formar a marinada tinha chamado atenção no caso do nosso paciente era um pouquinho mais proximal aqui no nosso segmento médio o nosso é mais na transição do segmento médio para distal que existe essa irregularidade que lembra aquela mais complexa que ele tinha mais proximal. eles fizeram uma projeção um pouquinho mais frontal da direita a gente vê de novo essa imagem aqui e tem eles como a direita que era normal eles fizeram um pouco mais chama atenção exatamente para esse ponto na transição do segmento médio para distal em que existe não só a hectasia mas irregularidade e indo para a coronária esquerda a imagem é parecida de novo com a do nosso paciente uma dilatação pegando o tronco porção principalmente proximal da DA pegando a artéria circunflexa principalmente próxima origem aqui desse ramo marginal e quando a gente olha no oblíquo esquerda a mesma imagem então os irmãos tem um quadro angiográfico muito semelhante a irmã não a irmã tem um quadro angiográfico mais próximo da normalidade de fato e aqui a gente nota tem até uma ponte miocárdica esse irmão tem uma ponte miocárdica mais aqui a gente vai vou passar de novo para todo mundo poder observar melhor nesse ponto aqui uma certa ordenha mas chama atenção mesmo essa dilatação proximal tá bom? Próxima pergunta a gente viu que o irmão tem uma coronariografia similar ao do paciente como que a gente deve manejar então esse irmão realizar anticoagulação realizar ADAPT realizar o AS ou IECA estatina e anticoagulante doutora Marinela vai nos responder agora pergunta simples eu quero fazer alguns comentários sobre esse caso porque é muito legal eu não tinha visto a cinecoronariografia do irmão mas eu estava na enfermaria no segundo no segundo evento não no primeiro e a residente que estava comigo aliás a Flávia que pena que ela não está aqui ela veio com o laudo do cateterismo tanto da irmã quanto do irmão quando nós olhamos o laudo do cateterismo ela teve minoca mulher aumentou a troponina minoca e o laudo do irmão era praticamente igual ao laudo do nosso paciente não pelo amor de Deus aqui tem alguma coisa muito muito diferente aí a gente foi revisar um pouquinho da literatura e a gente viu realmente aneurismas de coronária 50% é aterosclerótico você fala mas por que que dilata coronária ao invés de ter estenose aí são aquelas teorias que a Caroline falou a aterosclerose às vezes ela faz com que a parede do vaso seja menos propensa seja mais propensa a dilatar e ela sofre essa pressão e ela larga mas pode ter um componente genético aí então os dois irmãos né eventualmente pode ter um componente genético aí e aí indo pra outra pergunta anterior né eu vi também que 5% dos casos de aneurismas coronários em pacientes jovens você não pode descartar Kawasaki embora ele não tenha tido nenhuma teoricamente passado não sei se a gente investigou eu nunca perguntei pra ele nada disso eu descartaria a arterite de Takayasu mas Kawasaki 5% dos pacientes jovens sexo masculino com aneurismas principalmente das porções proximais sem fator de risco ainda pode ser Kawasaki é então quer dizer e também a gente não pode ainda até você tem os exames mas o SAF ainda acho que está no radar também né então esse caso é sensacional por isso que a gente encaminhou pra Edilei a gente não podia fazer angioplastia nem fazer cirurgia mas ela terminou não respondendo a questão né cedade eca estatina o irmão o irmão você está me perguntando do irmão ah não pelo amor de Deus não vamos deixar o irmão ter o mesmo destino do seu outro irmão então eu daria eu trataria ele com ieca com estatina e eu faria eu anticoagularia esse paciente com certeza ele teve evento também né os três tiveram aí ficaria a dúvida seria aspirina e anticoagulante ou clopidogrel e anticoagulante talvez porque a aspirina dê mais sangramento do trato digestivo poderia ser o clopidogrel e o anticoagulante agora não existe nada na literatura isso é realmente empírico e nem de qual anticoagulante né a gente poderia usar um NOAC ou o Marevan para finalizar então a pergunta do começo é qual a conduta de antes desse achado como é que fazia de coronária a gente viu que não tem nenhum estudo randomizado que vai direcionar qual é o tratamento correto não tem uma resposta mas a gente viu que a ieca estatina e anticoagulação pode ter benefício nesses casos e para finalizar assim como a gente tem as cardiomiopatias dilatadas a gente concluiu que também temos as coronariopatias dilatadas excelente agora o doutor Jorge vai falar um pouco sobre a hectasia de coronária beleza vamos começar falando um pouquinho sobre as definições será que a neurisma e a hectasia são a mesma coisa a literatura fala que antigamente eram usados como se fossem sinônimos se fossem a mesma entidade mas na atualidade é uma tendência a diferenciá-las e quando temos uma dilatação mais difusa do vaso chamamos ela de hectasia mesmo com um aumento de pelo menos 1.5 vezes o diâmetro de referência e um acometimento de mais de 50% do vaso agora o aneurisma seria mais um acometimento focal aqui temos as duas probabilidades as duas inscrições do aneurisma na forma sacular na qual temos um aumento principalmente do diâmetro transversal e aqui no fosiforme um aumento mais do diâmetro longitudinal e na hectasia temos um acometimento bem mais difuso enquanto a prevalência da lactasia coronariana temos as revisões estão em torno de 5% mais ou menos nas geografias como estão vendo e pode ir desde achados de 1% até 5% principalmente se dá em homens e a principal artéria acometida é a coronária direita para a classificação temos a classificação de MAC que é uma classificação estrutural em 4 tipos sendo as duas primeiras a mais severas temos a tipo 1 na qual tem lactasia difusa em 2 ou 3 vasos e a tipo 2 com lactasia em 1 vaso e discreta no outro e essa severidade se relaciona a probabilidade de riscos ou probabilidade de trombose digestente e também em microembolizações aqui só para ver os distintos tipos temos o tipo 1 e o tipo 2 que são os mais severos o 3 e aqui o 4 já com uma dilatação mais aneurismática de 1 vaso só as cetologias estão principalmente relacionadas a arteriosclerose como já foi mencionado também aqui no painel principalmente pode ser congênitas ou adquiridas quando é congênita principalmente é um vaso quando o acometimento é adquirido principalmente está por ateriosclerose podemos ter também acometimentos por inflamação por êmbolos sépticos micóticos ou inclusive linfomas cardíacos a patogênese vemos que temos uma predisposição genética nas alterações nas proteínas que codificam o ECA aqui temos também alterações principalmente no metabolismo do óxido nítrico com aumento da homocisteína e dos lípidos e isto genera propícia um ambiente muito inflamatório para o vaso que finalmente estimula as metaboproteinassas e acabam degradando tanto a capa média e isso faz um remodelamento positivo com a posterior dilatação do vaso isso a gente vai ver nesse corte histológico aqui com um extenso filtrado inflamatório aqui só para mais uma vez reforçar o papel que tem a inflamação crônica nessa doença o principal delas é a aterosclerose e a atividade das metaboproteinassas na degradação da capa média quais que são os fatores de risco relacionados principalmente a comete homens os fatores de risco são a hipertensão o tabagismo a dislipidemia e também tem relação com o uso de drogas cocaína e outras anfetaminas e a diabetes qual que é o papel não tem um papel muito claro algumas algumas revisões encontraram que tem menor ou não tem tanto tantectasia coronaria em pacientes com diabetes isso provavelmente pelo down regulation que acontece na diabetes e a apresentação clínica principalmente é assintomática e acostuma a ser às vezes um achado no contexto de uma síndrome coroniana aguda e também pode aparecer com ou abrir um quadro de angina estável ou um teste positivo isquêmico o diagnóstico é feito como já foi amplamente discutido aqui pelos métodos de imagens e dando um padrão ouro atualmente com a angiografia só para destacar novamente uma dilatação bem difusa do vaso sanguíneo aqui a coronar direita e para vocês observarem a normal aqui do lado e o tratamento pode ser tanto intervencionista como não intervencionista atacando principalmente os fatores de risco a famosa ameb e não tem muito ou as guias ou tanto a evidência muito fraca em relação a isso mas o que a gente tem até agora é que eca estatina principalmente atuam nessa doença porque tem um componente anti-inflamatório bem importante em revisões retrospectivas 30% dos pacientes ou em 30% deles teve uma diminuição principalmente do PCR eles acompanhavam então e a questão da intervenção aqui muitas vezes ser complicado pela dimensão do vaso então tudo isso tem que ser considerado para o tratamento do doente e em relação a anticoagulação e antiagregação também não tem ninguém bate o martelo se vai ser só com aspirina ou só com varfarina também não tem nenhum tipo de estudo e geralmente é feito de forma empírica referência só para acabar isso muito boa revisão a Marilena pediu uma última palavra eu ia pedir para falar principalmente em relação a sua impressão sobre revascularizar um paciente desse exatamente então eu já vi alguns casos sem ser esse de aneurisma de coronária então assim o ambiente em que a intervenção coronária percutânea vai entrar é extremamente desfavorável então eu vi a Paula falando olha tem viabilidade etc o Paulo também então a gente sempre fica tentado vamos abrir o vaso etc mas vocês viram a coronária como era e depois como ficou aquele trombo então a gente você vai colocar um estente que é uma prótese metálica com polímero e uma droga num ambiente extremamente trombogênico ou seja isso vai ser péssimo eu vi um único caso de um aneurisma extremamente localizado que até o Rodolfo tratou e como ele tratou o tratamento foi bem interessante porque o aneurisma era uma lesão na bifurcação da deáqua diagonal e tinha um aneurisma muito localizadinho era sacular na diagonal então o que ele fez ele colou ele embolizou com coio o aneurisma do ramo diagonal que era um diagonal bem grande e tratou a deá e praticamente isolou o ramo diagonal atrás o coio e o estente tratando a deá mas isso são situações verdadeiramente de exceção por quê? porque a própria angioplastia ela pode ser um fator desencadeador de aneurismas então no começo Ibrahim você até estava lá com a gente por exemplo a gente tinha os estentes muito antigos o cipher e o taxus então eram estentes grosseiros ácido inoxidável ácidos muito grossos polímeros não biocompatíveis muito grossos e muita droga muita muito cirolimus principalmente o pacotaxel que muito tóxico então o próprio estente antigo o drugstore estente antigo eles eram desencadeadores de aneurismas má posição tardia etc então realmente intervenção coronar percutânea é exceção nesses casos e cirurgia quando você tem iminência de rotura ou já está roto ou compressão compressão às vezes o aneurismo é tão grande que faz compressão das estruturas ou fístula aí você tem que conversar com o cirurgião mas a angioplastia é exceção mas eu ia comentar eu queria que você comentasse exatamente isso que mesmo a cirurgia ela é um procedimento que você se preocupa mais com a dilatação do que com a perturbação do fluxo exatamente ou a perturbação do fluxo você tem que tratar clinicamente exato com medicamento eu queria comentar isso que esse paciente na verdade não tem um aneurismo localizado ele tem uma ectasia difusa tem um distúrbio de fluxo coronário muito grave que faz com que ele fez um infarto septal além de ter feito infarto inferior ele fez um septal também e ele tem isquemia difusa até queria ver um teste ergométrico desse paciente eu acho que é interessante ele documentar a isquemia não é porque eu acho que se a gente colocasse uma mamária lá embaixo na deapa onde ele tivesse um segmento ok talvez ele tivesse alguma vantagem mas ele vai competir em uma dinâmica vai competir o fluxo ali vai competir fluxo vai competir fluxo e a parte da dilatação é proximal ali vai continuar promidonando na verdade o que ocorre é que o fluxo para frente ele é menor e ainda tem fluxo reverso nesse paciente tem realmente um isquemia eu estava pensando aqui assim para ser a doença familiar a Marinela falou bem o que eu estava pensando durante a apresentação talvez a irmã seja o caso de minoca não de ectasia ou ela pode ter tido um espasmo algum evento isolado para mim os dois irmãos tem o mesmo padrão mas a irmã talvez não entre nessa genética eu até gostaria de ver por isso que eu estou curioso em saber como é que vai ser a confirmação ou não da prova de calculação porque eu não tinha visto o caso inteiro mas eu tinha preparado os vídeos quando eu vi o da irmã pode ser que tem alguma outra coisa por trás porque a coronária dela não se encaixa nesse nosso padrão de raciocínio investigar a trombofilia nesse paciente me pareceu um pouco eles tem uma condição propícia a fazer trombo ali dentro da coronária e já se viu isso em outros pacientes será que a gente deveria pensar tanto assim em trombofilia porque ele já tem uma condição geradora de trombos ali dentro o fluxo é bem lento a artéria é bem dilatada isso já existe em outros casos de ectasia coronária será que justifica investimento nessa área a irmã pode ser um fator para que sim porque a irmã não tem ectasia e teve um fato se ele fosse irmã eu concordaria mais com você mas tem dois irmãos acho que valeria a pena repetir quanto tempo? 12 semanas 12 semanas acho que valeria a pena em 12 semanas repetir excelente reunião um caso que a gente aprendeu bastante mas um caso que a gente aprendeu bastante com ele time completo e todo mundo deixou hoje do Eletro a Bucati foi ótimo um caso muito bem apresentado e preparado a revisão muito boa também boa tarde para todo mundo bom feriado viva José de Anchieta terça-feira que vem estaremos aqui de volta obrigada a todos aplausos obrigada a todos obrigada a todos